E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo aqui dá início à quarta temporada do Guia dos Dragões. Como vocês já perceberam, hoje eu vou falar sobre o Banguela, afinal muita gente estava querendo um episódio dele, então eu resolvi finalmente, depois de muito tempo, fazer um guia sobre o Fúria da Noite. Lembrando que aqui no card vai estar anexado a playlist dessa série para quem quiser. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Fúria da Noite é o nome dado para a espécie do Banguela, que apareceu inicialmente no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Junto com o Soluço, ele é o personagem principal e a história da franquia gira em volta dele. Ou seja, podemos dizer que o Banguela está presente em tudo que envolve esse universo, aparecendo desde a trilogia até as séries, curtas, especiais, enfim. Basicamente, ele foi mostrado em tudo e falando nisso, ele foi o único representante dessa espécie que apareceu em toda a saga. De acordo com o diretor, o Banguela é o último Fúria da Noite e tudo que sabemos é com base nele. Isso explica muita coisa, como o fato de nenhum viking ter conseguido observar um Fúria da Noite no céu, afinal, antes do primeiro filme, eles caçavam essas criaturas e por ser o último, não se revelava com facilidade. Ao ler o livro dos dragões, o Soluço percebeu que a página dele estava vazia, provando que naquela ilha ninguém teria conseguido escapar para contar a história, deixando todos com medo de enfrentar o Fúria da Noite, lembrando que até o momento ele era considerado o mais perigoso entre a maioria. Podemos ver o Banguela com uma coloração em tons de preto, com vários detalhes ao longo do corpo. É notável pequenas manchas em cinza, formando um visual um pouco sombrio, até porque ele é um dragão noturno e seu design tem relação com isso. A cauda é pequena, com duas barbatanas no final de cada lado. O par de asas é proporcional, deixando ele semelhante a um morcego. As quatro patas não possuem segredo e o que chama a atenção nele é o rosto, que foi inspirado em um acholote, com grandes olhos amarelados e em tons de verde. Ele possui duas orelhas e pequenas abas na parte de trás e dos lados da cabeça. O Banguela tem uma grande boca com dentes retráteis que deu origem ao seu apelido. Ele possui algumas barbatanas que ficam na região da costa e seus detalhes, além de preencher o visual, auxilia ele na hora de realizar algum ataque ou movimento, como simplesmente voar. Segundo os produtores, a estrutura corporal do Fúria da Noite foi criada a partir de vários animais. Entre eles podemos encontrar a salamandra, a lagartixa, o morcego, como eu já disse, o cavalo, uma ave de rapina, um gato e a lista vai longe. Porém é bom deixar claro que além de desenhar somente o corpo, a DreamWorks formulou também o comportamento e a personalidade do Banguela com base nesses animais, que no resultado final ficou muito bom. O Fúria da Noite é um dragão que antigamente pertencia à classe Mistério, mas depois com o avanço da história, passou a fazer parte da classe Ataque. Suas habilidades foram muito bem exploradas e por esse motivo ele ganhou muitos poderes legais, como a camuflagem natural, podendo praticamente sumir no céu durante a noite sem precisar fazer nenhum esforço, permitindo ele de realizar ataques e investidas com tranquilidade. Seu corpo aerodinâmico ajuda bastante na hora de voar, oferecendo para esse dragão muita velocidade e fluidez enquanto está no ar. Até mesmo o Banguela já realizou mergulhos em algumas cenas, como por exemplo na batalha contra a Morte Rubra. Essa habilidade dele é muito forte e emite junto um barulho que na minha opinião é muito interessante. Ao combinar seu incrível poder de plasma, ele consegue atacar e sair com muita facilidade, sendo um ótimo ponto positivo. Aliás, é possível notar que o Banguela, na maioria das vezes, efetua um disparo certeiro com muita força, onde ao entrar em contato com o alvo causa uma grande explosão. Uma curiosidade é que a plasma vai ficando mais forte de acordo com a distância que vai tomando, ou seja, quanto mais o fogo demorar para atingir o inimigo, mais potência ele ganha. Sua chama é extremamente forte e pode destruir grandes construções, além de matar um viking com apenas uma única rajada, explicando por que o Banguela sempre demora um pouco para atirar, já que ele calcula exatamente o quanto de poder é necessário para aquela ocasião. No terceiro filme da franquia, vimos que a fúria da luz ajudou ele a se camuflar no céu durante o dia, usando as nuvens carregadas como fonte de eletricidade, deixando ele invisível durante um curto período de tempo. Essa habilidade foi de fato um grande avanço para o Banguela, embora lá no segundo filme já presenciamos a Valka destravando as barbatanas dele, revelando que esse dragão tem muitos segredos. Tudo isso nos aproxima ainda mais do fúria da noite, passando uma ideia de que ele é muito poderoso, e não foi à toa que se tornou o rei dos dragões. Além dessas capacidades, temos que levar em consideração a força em combate. O Banguela é porradeiro e consegue acabar com qualquer criatura, usando apenas as pernas, podendo empurrar para longe criaturas maiores do que ele. Isso já foi retratado na série, quando ele enfrentou o ataque triplo e o suspiro da morte. Outra cena marcante foi quando ele invadiu a arena e lutou com o pesadelo monstruoso. Em Corrida até o Limite, o Banguela provou que consegue emitir uma onda plasmática, que serve para revelar e analisar o ambiente, como se fosse um grande sinalizador. Apesar de que nos filmes ele nunca usou essa habilidade. Agora mesmo eu falei que ele é muito rápido, e de acordo com algumas teorias, ele é tão veloz que ultrapassa a barreira do som. Embora eu acho que não chega a esse ponto, mas de toda forma ele é sim o mais rápido entre todos os dragões desse universo, conseguindo efetuar muitos ataques de forma silenciosa. Fazendo barulho apenas quando está prestes a emitir um grande fluxo de plasma. Mas não podemos deixar passar também as garras, aliás o Fúria da Noite possui dedos preparados, que possibilita a ele escalar estruturas e efetuar golpes a curto alcance. Todo mundo sabe que ele tem várias capacidades, mas para aguentar o tranco, todo o seu corpo tem uma enorme resistência, protegendo ele de vários fatores, como fogo, lanças e objetos cortantes. É claro que em grande escala ele pode sofrer ferimentos, porém sua armadura natural oferece uma pele mais rígida. Antes de fechar essa questão dos poderes, não podemos esquecer dos sentidos agudos, pois o Banguela tem um ótimo senso auditivo e um olfato de respeito, conseguindo ouvir gritos e sentir cheiros a metros de distância, onde ao juntar com a visão noturna deixa ele quase imbatível, explicando mais uma vez o porquê ele era tão temido na ilha de Berk. O Banguela, como eu disse, é o único Fúria da Noite, e por isso não sabemos exatamente se os outros da espécie eram do mesmo tamanho que ele. Mas como temos que usar alguma referência, eu posso dizer que esses dragões podem ser classificados como porte médio, medindo na versão adulta cerca de 7,92 metros de comprimento. Até agora eu expliquei todas as vantagens do Banguela, mas não falei sobre as fraquezas. Para quem tinha ou ainda tem dúvida, em toda a franquia já foi revelado alguns pontos fracos desse dragão, como por exemplo os dardos com veneno, que pode desmaiá-lo, ou a falta de uma barbatana na cauda, acabando com sua capacidade de voar. Afinal, no primeiro filme, vimos que a cauda ferida deixou ele um pouco debilitado. Baixas temperaturas também são prejudiciais para um Fúria da Noite, por conta do seu habitat natural ser lugares quentes e com pouca luminosidade. Apesar de que o Banguela se adaptou muito bem durante a luz do dia, então essa fraqueza pode ser descartada. Coçar um certo ponto do queixo pode relaxar completamente esse dragão, e o Banguela passou por essa situação também lá no primeiro filme. Existem mais pontos fracos, como as enguias e a raiz de dragão, mas essas que eu citei são as principais. Em relação ao comportamento e a personalidade, vimos na trilogia que o Fúria da Noite é um predador implacável e não gosta de ser incomodado. O próprio Banguela mostrou ser muito desconfiado e recluso, evitando ter contato com o soluço, apesar de que ao mesmo tempo ele demonstrou bastante curiosidade. Chamar sua atenção é uma ótima forma de começar a treinar esse dragão, então quer dizer que o Fúria da Noite pode ser treinado, mas isso é uma tarefa arriscada, pois para conquistar a lealdade dele é preciso muito respeito e confiança. Passar a ideia de que você não é uma ameaça também vai ajudar no treinamento, podendo levar dias ou até semanas, até formar um vínculo de amizade com o dragão. O Banguela demorou para se aproximar do soluço, e quando ele perdeu a perna, os dois criaram uma conexão muito forte. Pelo visto, treinar essa criatura demanda muita paciência, mas outra forma de se aproximar dele é oferecendo alimentos, como peixes e carnes, ou simplesmente, depois de passar por todo esse processo, basta colocar a mão em seu focinho. O Fúria da Noite é muito inteligente, e esperteza é com ele mesmo, podendo entender todo tipo de comando, incluindo gestos e sinais. De acordo com a história, percebemos que o Banguela é capaz de aprender e memorizar vários movimentos com facilidade, ajudando ele na hora de uma batalha, por exemplo. Falando em batalha, muitos me perguntam sobre o modo Alpha dele. Lá no segundo filme, quando o Banguela desperta a coloração azulada, ele entra na sua versão mais forte, liberando todas as suas fontes de poder. Diferente da Morte Rubri e do Besta Implacável, a espécie Fúria da Noite não é uma espécie Alpha, e sim apenas o Banguela, que conseguiu enfrentar o Besta do Drago com o intuito de proteger o soluço, virando assim o novo Rei dos Dragões. Lembrando que eu já falei sobre isso aqui no canal, mas segundo um dos produtores, qualquer dragão pode entrar nesse modo, mas pra isso é necessário um nível de experiência muito avançado. E junto com uma raiva intensa, o Banguela conseguiu atingir sua versão mais poderosa, que curiosamente ficou bem parecido com o Godzilla, por conta do brilho azulado. Pra quem me perguntava, essa não é a forma Asa de Titã dele, beleza? Bom, depois de se tornar o novo Rei dos Dragões, no início do terceiro filme, já percebemos que ele aprendeu a lidar com essa forma, e passou a incrementar alguns truques, para aumentar ainda mais a potência das habilidades. O Banguela com certeza representou muito bem essa espécie, e lá no começo ele era descrito como a cria diabólica do raio e da própria morte, mas depois de aprender mais, vimos que ele é bem diferente do que estava escrito no Livro dos Dragões. No terceiro filme, o Grimmel disse que caçou todos os Fúrias da Noite, embora não tenha sido nada comprovado. Se o Banguela sobreviveu, quem garante que não restam outros, mas enfim, são apenas teorias. O que importa é que o Banguela foi muito bem explorado, se tornando até mesmo símbolo da classe ataque. Na minha opinião, ele foi o dragão que mais teve informação ao longo da trilogia, e não é à toa que eu tive que resumir esse vídeo, senão eu iria ficar uns 40 minutos apenas falando sobre ele. De fato, foi notável a evolução que o Banguela teve ao decorrer da história, e todo o seu conjunto encantou os fãs, inclusive ele é o meu personagem favorito, e mostrou um avanço enorme em questão de poder e força, pois assim como o Soluço, ele foi crescendo, atingindo novos estágios. Sua participação foi incrivelmente perfeita, e ganhou o coração dos fãs desde o início de como treinar o seu dragão. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse episódio 1, que está dando início à quarta temporada do Guia dos Dragões. Esse vídeo deu muito trabalho, porque o Banguela tem muita informação mesmo, e eu peguei tudo o que eu achei importante, então comenta aqui embaixo se você gosta do Fúria da Noite, e escreve também se você já sabia tudo sobre ele. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela agora, e lá na descrição eu vou estar deixando o link do meu servidor no Discord. Obrigado por assistir até aqui, confira depois os outros vídeos do canal, e compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau!